Olha, enquanto isso, entidades de mídia saem em defesa da Jovem Pan e do direito à liberdade de imprensa no Brasil. Em nota oficial, a Aberte, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, informa que repudia com veemência o requerimento apresentado por integrantes da CPI da Covid-19. Para Aberte, tal iniciativa não aponta qualquer dado ou informação concreta que justifique a adoção de medida extrema contra a Jovem Pan. Nota de repúdio também publicada pela Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. A Abratel afirma que não consegue identificar qualquer informação que respaldasse ou legitimasse tal medida e que não medirá esforços para que a liberdade de imprensa seja mantida. A AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, declara que se solidariza com a Rádio Jovem Pan. Em nota, afirma que qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa é uma afronta à liberdade de expressão, direito garantido pela Constituição brasileira. Personalidades e autoridades brasileiras também reforçam a importância de se manter uma imprensa livre. A advogada e deputada federal Bia Kicis demonstrou espanto com a atitude tomada pela CPI da Covid-19. A que ponto chegamos? A liberdade da imprensa sendo violada, assim como a imunidade parlamentar de deputados e liberdade de expressão do povo. A jurista e ativista Janaína Pascoal manifestou que a atitude é uma perseguição contra opiniões políticas e que a diversidade das opiniões deve ser respeitada. Para o deputado federal e ministro das comunicações, Fábio Faria, a nossa sociedade precisa de diversidade de ideologias e posições políticas, sem cerceamento, para garantir a liberdade de expressão e uma sociedade democrática. O empresário e ex-secretário de desestatização do governo de Jair Bolsonaro, Salim Matar, considera uma afronta à liberdade de imprensa e declarou que o povo não pode aceitar um ato como este, inaceitável, em uma democracia.